Bom, e começou hoje as inscrições para as pessoas interessadas em ocupar um boxe no novo shopping popular em Prudente. A inauguração foi no sábado, mas ainda há boxes vagos no local. Vamos voltar a falar com o Rafael Rodrigues, então. Ele está ao vivo na nossa redação e vai contar, então, o que os interessados precisam, Rafa, fazer. É isso aí, Andréia. Novela sem fim, essa novela aí do camelódromo de Prudente. Os interessados devem se inscrever lá no site da Prefeitura até o dia 17 de julho. O site da Prefeitura vai aparecer aqui embaixo, presidenteprudente.sp.gov.br. Presidenteprudente.sp.gov.br. Você que precisa de uma renda extra, quer ter o seu próprio negócio, corre atrás, vai lá, procura, faça seu cadastro lá no site, se inscreva, você vai entrar numa fila de espera e esses nomes que se cadastrarem vão ser sorteados aí pela Prefeitura no dia 26 de julho, às 10 horas da manhã. A Prefeitura de Prudente ainda não divulgou o local onde vai ser o sorteio. Então, repetindo para fixar aí na galera de casa, entre no site da Prefeitura, presidenteprudente.sp.gov.br. Tem um banner lá no site, clique lá, faça o seu cadastro, tudo direitinho, precisa corresponder a alguns pré-requisitos que a Prefeitura determinou e vá atrás do seu sonho, quem sabe, de se tornar um empreendedor e ter ali o seu box no camelódromo de Prudente. Vamos terminar essa novela lá do camelódromo, hein, André? Ah, pois é, precisa terminar, né, Rafa, que essa já rendeu bastante capítulos, né? Vamos acabar com isso. Obrigada pelas informações.